A máquina é muito potente. O navegador é extremamente seguro por conta da função de VPN. Você pode navegar de boa. Pode entrar em sites mesmo e estar na fila. E com uma inteligência artificial pra te ajudar em qualquer pergunta ou tarefa. Dá uma chance e com certeza que você não vai ser... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.